Uma idosa de 69 anos, ela deu entrada no hospital de Pedra Azul, depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo. O marido dela foi detido por posse ilegal de arma de fogo. O que é que aconteceu nesse caso, hein, Alessandra? Nico, é um caso que, de acordo com a polícia militar, foi um tiro acidental, teria sido um tiro acidental. E como que aconteceu isso? Os militares, eles foram acionados pelo hospital, né, ele aconteceu em Pedra Azul, esse caso, foram acionados pelo hospital, que internou, recebeu essa mulher com um tiro no tórax, né, e até então seria por arma de fogo. E aí os policiais foram até esse hospital, conversaram com a mulher, ela falou onde morava, era numa zona rural, na cidade de Pedra Azul, essa mulher é uma senhora de 69 anos. Eles foram até a casa dela, chegando lá, eles encontraram, olha só, uma arma de calibre .32 e uma espingarda polveira. É uma espingarda, Nico, que coloca a pólvora no cano, direto no cano, sabe, é uma mais artesanal, né, aliás, mais não, ela é completamente artesanal e ela é mais antiga, só que, de acordo com a polícia, ela é extremamente letal. O policial falou com a gente, não subestime uma espingarda polveira, porque ela é muito letal. E aí, os policiais apreenderam essas armas, apreenderam também munições, inclusive de calibre .28, .32, .28, e foram conversar com essa senhora, né, de 69 anos, pra saber o que que possivelmente teria acontecido. Ela explicou que ela estava faxinando a casa, limpando ali, e removeu um saco grande de lugar, quando esse saco caiu e então o tiro teria acontecido. Ela não sabia que ali dentro daquele saco, daquela sacola grande, teria essa arma artesanal, que não se sabe, né, se era do marido, qual que era a origem ainda, tá sendo investigado pela polícia. E aí, então, o crime aconteceu, o crime não, o tiro aconteceu. A situação está sendo apurada pela polícia, o marido dela, um senhor de 72 anos, a levou para o hospital, acompanhou tudo, e ele foi detido, né, até então é o principal suspeito da situação, que, como eu disse, está sendo averiguada, ele foi detido por posse, por posse ilegal de arma de fogo. A posse, Nico, de arma de fogo, ela é prevista, né, o crime de posse ilegal de arma de fogo, ela é prevista pela Lei Federal 10.826, que trata do Estatuto do Desarmamento, né, entre outros dispositivos. Pela idade desse senhor, né, de 72 anos, e também pela situação ali toda em que ocorreu esse disparo, provavelmente ele deve pegar uma pena leve, mas isso aí, quem vai olhar, quem vai averiguar e decidir isso, agora é a justiça. Obrigado, Alessandra, por sua informação, tá aí, lamentável, né, lamentável, né, é, é uma, como se fosse um acidente, mas não é um acidente. Arma de fogo, não tem, você não tem destreza para possuir, não tem, é, ordem, né, autorização legal para tal, não deve manusear.